Mais sete vítimas procuraram o terceiro distrito policial de Aparecida de Goiânia nesta sexta-feira. Elas denunciam a empresa Giro Veículos, que na negociação de compra de carro, recebeu dinheiro da entrada do cliente, mas não entregava o veículo. A Lilian pagou 6.800 reais de entrada e parcelou o restante num financiamento que a empresa dizia fazer. Mas o carro nunca foi entregue. Ela falou assim, não, você dando essa entrada, você está segurando o carro, aí com 3 a 15 dias você já pega o seu carro se o financiamento for aceito. A gente esperou, a gente pegou bem no feriado do carnaval, então a gente esperou um pouco a mais. Aí ela falou assim, que ia ligar para duas referências. Ligaram para as minhas duas referências, só que não ligaram para mim. E com isso a gente ficou, continuou esperando, esperando. Aí semana passada, acho que foi na quinta-feira, dia 29, eles colocaram no perfil deles que estava em luto, no administrativo. E isso não responderam mais. O golpe acontece no momento em que a família passa por dificuldades. Meu marido está desempregado, só eu que estou trabalhando em casa. E eu acabei de voltar de licença maternidade. A empresa também vendia o mesmo carro para várias pessoas. Vanessa comprou um Uno, que seria seu primeiro carro, e deu uma entrada de 7 mil. De 3 a 15 dias, no caso era o nosso prazo de espera. Só que com a semana eu já estava enchendo a paciência deles, perguntando, e eles, não, você ainda está no prazo, se preocupe somente com as ligações, que nunca estiveram, nunca vieram. No mesmo dia, poucos minutos depois, Tiago Brás foi até a loja e comprou o mesmo carro, sem saber que já tinha sido vendido para a Vanessa. A gente está frustrado, não sei nem o que dizer, que é a única reserva que a gente tinha, a gente entra em contato com os vendedores, a gente entra em contato com a Central, inclusive a Central deu esse prazo de 15 dias para estar entrando em contato comigo, e com as pessoas que deram referência não entraram, não ligaram para ninguém, principalmente para mim, porque eles falaram, não, você também, você é um dos principais que tem que atender a ligação. Até agora, nada. Alguns dias se passaram e Alana também comprou o Uno, que já tinha sido vendido para o Tiago e para a Vanessa. Foi um dinheiro que era de eu comprar outro carro, porque hoje pode-se dizer que eu estou a pé, sem carro, sem dinheiro. O Tales também foi prejudicado, perdeu 5 mil reais. É um dinheiro que faz falta, porque é um dinheiro que eu peguei de um acidente que eu sofri, né, de moto, aí eu peguei a moto e guardei e falei que ia comprar um carro, porque é ruim, né, sofri acidente, não deu dinheiro para comprar o carro e agora foi embora. Para as vítimas, os funcionários eram bem convincentes e não desconfiaram de que aquela negociação se tratava, na verdade, de um golpe. Não dá para desconfiar, não dá para ter noção que é golpe, né, porque se você vai nas redes sociais, não tem nada falando que é golpe, que tem alguma coisa, então acaba acreditando e caindo. A loja é essa aqui, que fica no Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia. Na semana passada, eles fecharam as portas sem dar qualquer satisfação para os clientes. Pararam de responder as mensagens e de atender as ligações. Muitas vítimas revoltadas vieram até aqui e picharam a fachada. Por enquanto, são cerca de 30 ocorrências. As primeiras ocorrências iniciaram no dia 1º de março, na última sexta-feira, e nós pedimos para que outras vítimas da Giro Veículos compareçam aqui no 3º DP, registrem essas ocorrências e nos tragam os documentos que eles tenham que vincule essa aquisição de veículos e, se possível, até a imagem dos possíveis vendedores que os atenderam. Agora, nota-se um comportamento meio que igual para todas as vítimas ali, né, semelhanças, né, esse modo desoperante, vamos dizer assim. Sim, a técnica era mais ou menos a mesma. A pessoa interessava em um veículo, entrava em contato com esse possível comprador e eles davam a entrada, algo em torno de 5 mil reais, em alguns casos chegava até 10 mil reais, mas era em torno disso. Com a proposta de financiamento, mandavam os cadastros e aguardavam que esses cadastros fossem aprovados, o que não acontecia. A polícia já identificou e localizou os proprietários da loja. Eles foram ouvidos. De forma preliminar, está caracterizado o crime de estelionato, então, por isso, a gente precisa para que as vítimas compareçam na delegacia, registrem a ocorrência e façam a representação criminal em desfavor do autor. Na página da Giro Veículos, na internet, mostra que o nome foi alterado em janeiro deste ano. Antes, o perfil era de Viana Veículos, uma empresa que também é investigada por aplicar o mesmo golpe em clientes. O delegado afirmou que está investigando a ligação entre elas. Por enquanto, as vítimas sofrem com o dinheiro perdido. Triste, né? Porque você vai lá com o sonho do seu primeiro carro e aí você se decepciona tanto assim. É chateante.